Fala galerinha, bom dia, bom dia. Começar mais um vídeo aí, tava cheio de vídeo aí essa semana pra poder colocar pra você, mas meu telefone deu um breakout, não fala breakout, breakout, resetou tudo. Vamos que vamos, vamos mostrar a correria do dia aí. Esse Fox aqui do amigo aqui, Foxinho vai fazer uma revisãozinha pra poder fazer vistoria nele, né? Vai trocar aqui para-choque, ligar as milhas, vamos fazer revisão de lâmpadas, ver o que que tá acendendo, o que que não tá acendendo, uma pôr de vistoria. Vamos botar aqui o esguicho d'água também, ó, a bombinha tá quebrada, outra pontinha dela aqui, ó, aqui ó, quebrou dentro da outra tubulação, né? Vamos ter que trocar a bombinha, botar o reservatório aqui do esguicho d'água, do para-briso, tá com barulhozinho também na bomba de direção hidráulica, vamos fazer, exatamente não é a bomba de direção hidráulica, eu não fiz o diagnóstico, mas o problema é na direção hidráulica, vamos fazer outros servicinhos, vou mostrando pra vocês aí. Se eu tinha aqui, tive que dar uma, mais ou menos, uma limpada aqui nesse motor, já foi feito um serviço aqui de solda já no cabeçote, ó, como é que tá? E isso aí, cara, silicone aqui é lixo. O cara que vende silicone tá ficando rico, porque é tudo que o pessoal bota silicone. Aqui também, por mais que o corpo não seja eletrônico, ó, bastante sujeira no corpo, vamos trocar filtros, tive que trocar ali, ó, novinho, ó, o rotor do alternador, troquei rolamentos e troquei também o regulador de tensão. Troquei também aqui o regulador de tensão pra ver que o parafuso chega até novinho. Regulador de tensão, não pôde dar um banho químico nele, galera, porque acontece, é um carrinho mais antigo e se tivesse um banho químico aqui, poder limpar isso tudo aqui, possivelmente o estator podia dar problema, por causa do isolamento dele, por ser antigo. Então, como não foi geral, foi só trocar de peça só pra reparo, então preferi não correr esse risco de estragar o estatuto do alternador. Já testei na bancada, tá show de bola. Então aqui esse HB20 aqui, esse carrinho, show de bola. É, vamos fazer substituição aqui, inclusive, o vídeo anterior que tava aí, ditado também o... Seninha do mesmo dono desse carro aqui, que eu fiz embreagem também, troquei trambulador. Acabou que resetou tudo, não pude mostrar também esse vídeo. Mas beleza, vamos dar continuidade. Vamos fazer substituição aqui, o cliente já nos forneceu. Óleo de motor, óleo de câmbio. Aqui, desculpa aí, voltando com o vídeo. Aí aqui, filtro de óleo. Aí o cliente já nos forneceu aqui, isso que é cliente, ó. Já nos forneceu já a ruelazinha de vedação do bujãozinho do fio. Né? Filtro de combustível. E o cliente também pediu que a gente desse uma olhada aqui no freio, porque ele trocou... Se eu não me engano, foi pastilha e disco desse carro, não foi aqui, foi em outra oficina. E parece que tava fazendo barulho. Vamos ver se é problema de pastilha, às vezes é qualidade, né? A marca da pastilha também faz isso. Então aqui esse Foxezinho aqui... Problema desse Foxezinho, galera. Folga de pistão. Ó. Muita folga de pistão. Carro queimando óleo. Luz de óleo acesa direto no painel. O famoso problema do motor A111. Né? Vou mostrar pra vocês aqui. Foi removido o cabeçote. Um dos maiores problemas desse veículo. No caso desse motor, é o seguinte. Deixa eu tirar aqui, que eu apertei. O que que eu fui apontar isso também, né? Preciso apertar mais algum. Tá tudo. Acabou que eu apontei tudo. Mais um. Vamos ver. Aí. Aqui, galera. Famoso problema do motor A111. Cabeçote. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Vou ver se melhora. Olha aqui. Ó. Arranhado. Olha a vala que fez aqui nesse cilindro. Esse aqui, então, nem se faz. Isso aqui tá tudo comido. Também tá comido. Que nem que tá dando pra ver aí. Ó. Traseira. Eixo comando. Todo comido. Tudo isso, ó. É tudo falta de logificação. Certo? É a tampa. A tampa, ó. Olha como é que a tampa tá comida. Aqui, ó. Toda a comida. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui vai pra retífica. Tem retífica que faz o quê? Dá um pulimento. Nessa tampa aqui, onde pega o comando. Troca o eixo comando e faz o quê? Ele rebaixa a tampa. Mas vamos ver se já não foi feito um serviço parecido. Porque... Eu tava dando uma olhada ontem. Antes de terminar. Não sei se dá pra ver. A cor da tampa tá diferente da cor do cabeçote. Então, possivelmente... Alguém já trocou a tampa do cabeçote tentando resolver. Só que vou deixar a dica. Não adianta trocar a tampa. Tá, galera? A tampa é casal do cabeçote. Ela é casada com o cabeçote. Por incrível que pareça uma tampa a cada cabeçote. Não adianta trocar que não vai resolver. É dinheiro jogado fora. Show. E agora, dependendo aí da autorização do cliente, porque eu vou ter que pelo menos tirar aqui o cárter pra poder fazer uma avaliação em pescador, bomba de óleo, bronzina de biela, bronzina de fixo. Agora depende do cliente. Show de bola. Troquei esse palhozinho aqui. Vou arrancar cabeçote também, porque esse carro também tá queimando óleo. Só que isso aqui não tem tanta peça, porque o cliente tá na guarda de vender o outro carro pra poder reformar esse. Então, isso aqui é com calma. Tô aqui com esse prismazinho aqui pra poder fazer revisão de suspensão. Também tá com bastante vazamento de óleo. Ano passado eu fiz um cabeçote desse carro, que tava com problema também. A gente tá consumindo água, coisa e tal. Então vamos ver isso aí com calma. Aqui com o senhor Hyde Landerson. Vamos tirar vazamento desse carro aqui. Tá vazando no ringuezinho da bobina ali atrás. Juntazinha da tampa. Bota um pano aqui, filho. Tá escorrendo aqui. Aqui embaixo lá pra não escorrer. Isso, pra não sujar o motor. Aí vamos tirar também aqui, por quê? Foi na vistoria fazer transferência. O cara da vistoria reprovou aí na vistoria só porque tava com micro vazamentozinho na tampa. Então o cliente manda dar logo uma geral no motor. Isso que é cliente bom. Vamos tirar logo os vazamentos logo e matar a charada aí. Fica show de bola. Show. Essa saverinha aqui tava com um problema no motor de partida. Já foi pro outro profissional. Segundo, passaram pro cliente lá que tinham trocado porta e escova e induziram que tava com problema. Botaram um induzido novo. É, galera. Só que não. Complicado, né? Removiu o motor de arranque ontem. Também era vídeo que tava no que apagou tudo. Mas beleza. Removiu o motor de partida, né? Tinha feito um vídeo só montando o motor de partida. Diagnóstico, teste das peças. Pô, tinha ficado show de bola. Mas beleza. E... Tava com problema no induzido. Botaram o induzido usado. Também ruim. Acabou estragando o próprio diagnóstico do amigo lá. Porém, passou por cliente que tinha botado um induzido novo. É complicado. Aqui o Merivão. Tô esperando o cliente aguardar aí que vai ter que mandar a central pra poder fazer. Tá cortando o acelerador eletrônico. O Corsinha 16 válvula aqui. Cabeçote foi pra retífica. Agora tô só na guarda das peças chegar. Né? 1.0 16 válvula. E é isso aí, galera. O outro Corsinha aqui do amigo aqui. Já tá tudo desmontado já. Né? Agora tô só aguardando só chegar jogo de pistão. Porém, que a gente vai trocar pistão. Que esse carro é 1.6. O pistão dele é um pouco maior. É mais difícil de achar. É um jogo de pistão. Um jogo de junta. Olha, o fio tá correto. Tá chegando tudo. Vai vir tudo na outra peça só de São Gonçalo. O motoboy tá trazendo pra gente aí. O Space Fox aqui, galera. Que tinha dado problema de ventoinha. Olha o que aconteceu. Esse carro já sofreu uma colisão na frente. Então, o que acontece? A ventoinha tá muito próxima da descarga. E a descarga tá sem o defletor de calor. Então, aqui, ó. Tá que tá derretendo tudo. E o carro aqueceu muito, galera. Aí, o cliente já nos forneceu aqui, ó. Forneceu uma ventoinha nova. A gente vai fazer essa substituição. Porém, eu tenho que liberar uma vaga lá. Pra poder colocar esse carrinho pra lá, né? Porque fiquei quase um mês praticamente esperando essa ventoinha aí. Então, agora, infelizmente, tem que aguardar só um cadinho. Pra poder arrumar uma vaca pra poder botar ele pra lá. Deixa eu ver o meganizinho aqui ainda. Vou mostrar pra vocês lá. O induzido que falaram que... Que tinham trocado aqui da saveirinha aqui. E não resolveu o problema. Essas peças aqui são as peças do Celta. Aqui é a caixa do induzido que foi colocado. Novo. O induzido novo foi colocado. Aí, agora, vamos ir com o vema, galera. Se o induzido fosse novo... Vamos pra cá pra ficar no claro. As espiras aqui dentro não tava assim, ó. Cheio de fulígio. Porque não deu nem tempo de sujar o arranque por dentro. Certo? Lá dentro também, ó. Não sei se vai dar pra enxergar. Olha lá. Nas espiras internas. Olha como é que tá sujo aqui lá. Se fosse novo, galera, não tava assim. O coletor aqui, ó. Não parece ter uma semana. Já tá comido o coletor já. Então é complicado, né? Isso aqui com certeza foi um induzido usado. Né? É isso aí. Fazer o quê, né? Vamos que vamos. Vamos continuar no vídeo aí. E volto com o vídeo pra vocês. Fui. E volto com o vídeo.